O Diferência dos Iguais O Diferência dos Iguais Atenda logo o telefone Atenda a minha ligação Querido, eu estou por dentro Sangrando da meu coração Atenda logo o telefone Tristeza só me faz sofrer Se você é aqui contigo Só não para de beber quando ela aparecer Eu tô ligando sem resposta Atenda a minha ligação Ferido, eu estou por dentro Sangrando da meu coração Eu tô bebendo aqui na mesa Vazio está o seu lugar Bebendo com minha tristeza Só vou parar de beber Quando você voltar Pra mim Quando você voltar Pra mim Atenda logo o telefone Atenda a minha ligação Querido, eu estou por dentro Querido, eu estou por dentro Sangrando da meu coração Atenda logo o telefone Tristeza só me faz sofrer Sem você é aqui contigo Sem você é aqui contigo Só vou parar de beber Quando ela aparecer Atenda logo o telefone Atenda a minha ligação Querido, eu estou por dentro Entenda a minha ligação Mandando da minha ligação Atenda a minha ligação Es stop Eu estou por dentro Quando ela aparecer Quando ela aparecer